Seguindo com o especial do Bicentenário da Independência, você vai ver hoje uma reportagem sobre o caminho percorrido por D. Pedro I, dias antes do 7 de setembro de 1822. O imperador passou pela Estrada Velha de Santos, que ficou conhecida como Caminho da Independência. As curvas da Estrada Velha de Santos levam a um caminho que conta a parte importante da nossa história. Foi por onde D. Pedro passou antes de proclamar a Independência do Brasil. Depois de 100 anos, em 1922, monumentos foram construídos ao longo do trajeto para celebrar o Centenário da Independência. Agora, as construções passam por restauro e anunciam o bicentenário bem mais próximas das cores e formatos originais. Em 81, eu lembro, eu sentado aqui nesse mesmo local, vendo o meu avô, o meu pai, meu tio, que está nessa placa, em 81, fazendo esse restauro. Há 41 anos atrás, eu não imaginava que eu estaria no papel deles agora, né? Hoje, uma equipe de apoio, tem na serra o escritório. E a mesma natureza que faz moldura para as construções, impõe também um desafio. Essa umidade, ela foi absorvida, hoje, a gente recriando as técnicas e um material muito semelhante ao que foi usado, a gente observou algumas dificuldades que eles passaram naquela época. Desde a condensação da neblina, a gente tem uma altura aqui, que praticamente tem momentos que a gente está dentro da nuvem. As técnicas usadas no passado impressionam e são preservadas agora. A forte neblina descarta o uso do concreto. E os restauradores precisam encontrar a receita perfeita de argamassa, que permita que as paredes não acumulem a umidade do ar. Por meio dos moldes, a gente começa a acertar isso para definir a composição final que a gente vai usar na execução da obra. E aí, tendo isso na mão, a gente tem uma fórmula que passa a ser feita em uma quantidade maior. Nos azulejos, mapas rodoviários de 1922. Outros se produzem cenas, como a passagem de mulas pela estrada. Os animais subiam produtos importados da Europa e desciam carregados de itens agrícolas. Nesse caminho entre o litoral e o interior do estado, essa foi a primeira estrada pavimentada, embora leve o nome de Calçada do Lorena. Ela ainda vai passar por restauro, mas já está num processo de higienização. Exatamente por aqui passaram apoiadores, a Guarda Imperial e o próprio Dom Pedro. E a cada passo que avançavam, deixavam mais para trás o Brasil Colônia. Hoje, a Estrada Velha de Santos não é mais uma alternativa de viagem para os carros. Fica aberta apenas para turistas que pretendem viajar pela história e rever um pouco do que viu Dom Pedro antes de se tornar primeiro.